O que é isso? 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 E essas informações de movimento, Movilização muta pra ... Épersointe de movimento que vocês estão realizando, de forma que quem está em movimento leve勝利po ela nas costas e as medidas, é capaz de visualizá-la que vai pesar o seu encontre, de forma que eles consigam ver uma progressão do tratamento. Tabáno logicamente e seu suplemento, você não consegue levantar o ombro mais setenta graus, Então, aguardando o estômago, você vai conseguir ver uma angulação progreditinha de acordo com ele. E o que isso vai ser com a gente dessa? Isso poderia ser feito com o seu aparelho, mas de uma forma muito manejante. Então, a gente vai explicar muito bem. Certo. Mas ele é um pouco chato, ele está na época. Sim, mas como eu faço isso? Como existe essa função? Existe uma estação de captura de dados, que é essa que eu estou usando aqui. Ela é, como sempre, formada pelo sensor. Existe uma pequena estação de pré-concessamento que pega esses dados e forma o formato dele no corpo. E essa estação envia para o sistema principal. Ok. Mas, em minutos, como é o sensor? No sensor, na parte de captura de dados, nós temos um sensor acelerómetro. É um sensor capaz de capturar a modificação, aceleração da gravidade. E aí, para fazer essa separação, ele consegue me dizer que a posição é mais ou menos precisa do aparelho, do sensor. Então, a estação de pré-concessamento, ela é formando um altcarno do íntimo, que é a realização mesmo ao pré-concessamento. E aí, esse conjunto, eles enviam os dados para a estação principal, que é a estação principal trângulo. O que é que acontece na estação principal? Aqueles dados são, normalmente, processados e refinados. É mais ou menos. Quando eu vou dar a caixa de primeira processação, ele não tem um sinal para realizar aquilo. E, então, o segundo sinal, novamente, processado, ele é exibido na forma de gráficos. Só que tem uma coisa que acontece nesse meio tempo, que o sensor, dado que é ligado pelo sensor, ele continua a ter alguns ruídos. Seja pelo fato da transmissão, que seja a cabo, ou seja o wireless, ou algum fato do sensor ser muito sensível. O que acontece se o sensor ser muito sensível, e não se entrava bastante no momento da medição. Então, o que acontece? O dado que é ser processado, é processado, aplicando-se filtros e tirando de baixa correntinha fazendo com que aquele dado que é, que vai ser resumido, seja um pouco mais somarizado. Então, a gente, até é aplicado nesses dados uma aplicação de composição. Que é uma aplicação matemática que envolve uma multiplicação de matrei e um desses A gente inclui isso na análise de termos de função e junto com esse filtro, esse filtro de parte da análise. Então, o dado é recebido para o médico ou o operador físico. Aqui tem até a amostragem. Está um pouco lento por causa do Screamcast, que ele diminuiu o frame de captura. Esse aqui é... Esse aqui é... Pois é. Certo, ok. Você me pergunta sobre as outras alternativas. Sim, temos várias outras alternativas. Só que a maioria delas, quase que todas, são alternativas analogas. Elas vão ser utilizadas de tecnologias digitais. Ok? E esse... Para realizar esse resultado, essas necessidades de acumulação, medição do tipo de gestabilidade. Um exemplo aqui é o bulimômetro. O bulimômetro é que a ferramenta, ela faz uma recorde, que ela possui duas partes móveis. E ele mede a acumulação entre as partes móveis e você consegue inferir a acumulação do membro. No caso, eu tenho um instrumento que ele está medindo a acumulação do joelho da pessoa, mas pode ser um ônibus na... 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 E, realmente, essa diferença é essa coisa de um tipo de movimento, ajudando a uma encabeza do paciente. A gente vê aqui muitos casos. Não é apesar de uma forma de salvar essa data de forma automática, não existe uma precisão, porque, como eu estou dizendo, como a gente está fazendo a terapia, fazer uma previsão, e um outro colega, eu já, fazer uma previsão do mesmo modo, o da terapia no mesmo nível, e aferir uma homologidade, porque ele é ajuste o depoimento deles e ajusta o centro de formação no lugar de frente de loja, apesar de terapia, apesar de terapia, isso pode acontecer. E o outro caso, ela dá ver o feedback, o que é o que é? É um aparelho, um equipamento, que se utiliza em uma bolsa de água, e um computador analógico, um ponteiro, que ele é utilizado, principalmente, para ter estabilidade da região normal, e da região cerebral. Ou seja, quando o paciente está fazendo uma pergunta para a família, ele vai precisar algum ponto de função, e a gente vai verificar, olhando o mostrador e olhando o paciente, se o paciente contendiu a palha demais, se a gente vai fazendo mais, porque a gente não está em estado. Ou seja, ele está fazendo aquele movimento tudo da forma correta, não está passando demais. Então, estes três exemplos foram os exemplos que comentaram a cabeça do escritor desse equipamento, que é fazer a maneira que eles querem, porque eles querem uma proposta. Ajudar os tratamentos, só que adicionam uma precisão digital a isso, porque no digital, ele não é digital, a gente não é digital a própria edição, e adicionar o próprio histórico dessas medições, fazendo com que o paciente, e o treinador, ou o médico, eles percebam essa doença. E o que a gente deve ser chamado a todos os membros. Ele não está quase convencido, mas isso realmente funciona. Bem, funcionar, em termos, funciona. O que eu acho que vai o trabalho a servir do ator, é fazer um teste, não só um teste aqui, um dos testes, abrir uma proposta, uma proposta de escrever como eles existem hoje. De modo que possa ser possível, medir essa comparação, se o arquivamento é quadro, e você deveria trabalhar em conjunto com eles, porque a ideia da cima do Vila não é substituir os equipamentos existentes, e sim complementar, constantemente, a seleção original. A gente está vendo que eu estou usando somente como sensor. A ideia é que, no futuro próximo, você vai mencionar vários sensores acelerados, não só acelerados, mas também poderá ser relacionado no estilo acelerado para melhorar a decisão. De modo que, o momento é normal, mas sim da forma quase incompleta do usuário, que pode ser útil. Alguns casos desse tipo de tratamento para essa região, o que acontece? O que acontece é tudo verdade, porque eu não estou nem falando do tipo de tratamento do tipo de tratamento. Era basicamente isso. O que eu tinha que fazer para apresentar alguma dúvida, e a ideia já é essa aqui. Você pode perceber aqui, na continuada, o que acontece com os três, cada debate deles, que acontece com o último ato de uma passada. Então, se você receber o primeiro ato de um x, se eu, levantar o meu braço aqui, eu consegui perceber a malucação daquela época. De mesmo jeito, eu faço uma malucação que eu consegui perceber a malucação. E o último é o z, que, nesse caso, não está sendo apreendado, porque eu não compreendo o tipo de tratamento. de um x, Não é? 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 É, então... Eu vou passar a palavra aqui para o professor de lei, que eu mostro da época, que eu acho que ele que ele faz suas considerações. Obrigado. 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 O que poderia ser feito era um componente, que era formado pelo âmbito da bateria, então acelera o componente e pelo servidor de transmissão. Servidor de transmissão. Isso. Isso, o atendor é aplicado à mídia, que é uma fã uma modificação. A onda não é uma bateria, só um dos outros. A energia não é solucionável. Senão você vai usar uma bateria que transmita o som. O exfílio é a tendência de sua vida. A hora é de ir. Eu acho que não tem que ter o dinheiro para a gente. Não sei se tem que estar lá para o seu corpo. Vamos ver se é um problema. Mas, bem assim, se você vier atualizando demais a bateria, você vai ter o direito para ele. A vida não existe como o acelerador. Sério. Quando você está escrito, é que vai pensar o momento que a gente tem que botar aqui na... Obrigado. 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 O sábio está na Agen e a parte da Hora também, eu dei algumas considerações aí sobreiggs, galera, como uma cultura que a parte da Hora também não foi. Mas eu senti de parou muito o que foi muito do que fez, esses gatos aí, o Perthofereço, de qual foi a tecnologia do Edith, o Otomal que eu disse. Sim, o Perthofereço é Rolando-lhe-Hofereço. É... Me pararia a aplicação dos homens, né? Isso foi insistência muito da aluneta, não toca assim. Porque, não dá pra sentir isso, né? É, era o negócio assimilar. É, na minha opinião, ele é muito interessado em você, qualquer um. É, mas eles se expõem a gente, a gente vai querer a gente. Foi de uma simbática, né? É, é, então eles se expõem. Então, você conhece o que é tu? Você conhece o quarte, você conhece o quarte, vai te falar se需 para errotar para o solution o que é eu. É sem qualquer coisa. Já na UPAG, ele só se interessa. Quando ela falou isso, a minha culpa, ele ia... Isso aí não, tem que dizer assim, que às noites, tudo o dia que tem a visualização, ele não clicar no atuinho, e o trabalho de baixo, a diferença de ocupação... A minha opinião pegou o que eles querem responder a eles. É importante, quer dizer... Porque quando o usuário veio, vai pensar, por exemplo, na música que ele colocou aqui. Aquele equipamento ali que colocou aqui. Ele começou a aparecer os gatos ali, e aí vai ter um estupro, a análise, 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 a análise... O usuário tem. Qualquer pessoa ali... Mas esse trabalho ruim, o usuário não tem. Não, ele tem... A análise, a análise, a análise, a análise... O usuário está vindo, eu tenho ummaker, o usuário está vindo daquela área, faz provação que o usuário está vindo da outra, É, o médico por favor, quem me atoriza... ... o apunho, não foi? A informação aqui, foi, foi, por isso que fez... É, apenas, a análise... que vai fazer o problema, e as transformas no mercado. O problema é que se contasse a propriedade do nosso ponto e a propriedade é o trabalho de programação. Parece que é esse trabalho de... A propriedade particular, a nossa imagem de aplicado a matemática... — Essa é a questão de qualquer forma. — Essa questão é... Ação não foi discurso. Quando a gente publica um trabalho de artigo sobre a referência que você vai fazer, pega para a gente escrever se tem que ver. Nós sabemos que a gente já não fez com o Android ou mais, mas quando você precisa dizer o que é, a gente vai fechar a marca do canal, mas a gente não quer continuar. Só interessa a matemática, a gente já fala, ah, eu usei Matlab com a interpretação. Não tem, em momento nenhum, a gente vai falar com o Matlab, nem mesmo fazer referência, porque não interessa. É a matemática que eu usei. E o nosso ciclo é que eu usei. É uma ferramenta, é uma sensibilidade. Para a didática, para os colegas, eles podem dizer, é para contê-lo no site, é para achar que não interessa o exercício da pergunta. Interessa é a ciência que eu usei. Eu acho que isso aí completarei, que é um pouco mais do trabalho dele. Deve ser que eu já fiz na nossa sessão, é uma pesquisa altra verga. Na minha opinião, é que é o antigo, ó, é? É o antigo. É o que a gente não quer. É, não é necessário. É da faca mesmo. É a minha parada. Eu vou te até falar. Qual que é a minha incosição? É o aguentador? Esse o Sd? É o Sd? O que? . 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 E a gente tem um negócio absurdo de sensacional, é a boa TV, que é assim, o consultório carapelo na coluna, em tempo real, como ela está alinhada, via reflexão, via gravar imagens e fazer o congresso nisso, sem usar mais vídeos, sem ter a avaliação subjetiva do consultório de uma foto. E isso a gente tem que detectar, falando, etc. A gente tem que detectar essa história das grafas, etc. A policial para isso é absurdo. E a gente queria ter feito isso. Mas, por conta das cartas que eu não vou te falar, eu não juro. A vontade de eu ter que fazer, não conhecer qual o Ramon quer, a gente vai levar a casa para isso. Se não, é só um convite para quem for continuar aqui, ou não sei quem tem aqui, é o que eu vou fazer o trabalho. O Silvio não silva quando for continuar. Mas, mesmo que ele vá participar, para valer, para a gente dar utilidade desse canal. Agora, eu vou levar uma hora para o Ramon, para ajudar a tecadela. A gente vai fazer isso. Mas, professor, eu vou falar. Tem que verificar esse negócio aí. Ah, sobre isso. Primeiro, sobre o que eu queria fazer, eu já não vou falar assim, tem que ver se... Pra você fazer uma versão breve, pra você usar na academia, a ideia é que você trabalhe nisso como uma árvore. Primeiro a gente vai fazer um trabalho que é sempre falar no sentido de investigação. Vamos resolver isso? Vamos comparar com o... Pode falar das coisas mesmo. A intenção. A árvore. A árvore. A árvore. A árvore. A árvore. A direção de A criar, tentar alterar o desenvolvimento da espiral, a espalhe. A árvore é verificadinha com a área da carne ou a arma? A árvore é verificadinha com a alimentação, é uma garitaria de laser. Mas como esse é o outro quanto a gente compra o desenvolvimento da owl se trata mais de uma забora e o outro quanto aluncate os criatur book 얘quist, A gente chama esse tipo, claramente, tipo assim. Esses equipamentos que a gente tem que fazer a terapia são todos pedidos. A ideia é que a gente trabalha junto. Então, vamos fazer um lado a lado, vamos desenvolver técnicas de terapia que precisam do uso desse equipamento e a gente vem e vai bater ali. Com a técnica. 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 E eu posso desenfimar só da aula encerrando pra mais sobretuividade. Porque com a técnica é que ele tem que abrir. Pode comprar de Rol em Rol em Rol. 50 Rol em Rol. Apenas os barcos, barcos, vergonha... ...de vergonha. De vergonha. De vergonha. De vergonha. É isso aí. Eu acho que é muito importante que vocês... ...de vergonha. ...de vergonha. Eu fiz um questionamento sobre ele estar usando o meu nome. Porque ele tinha que sentar chato. ...de vergonha.